Após os segredos de Medjugorje, reinará uma era de paz com o triunfo de Nossa Senhora. O coração da Virgem Maria não pode ser dito como tendo triunfado em cada coração humano, até não estar descansando no amor e na paz de Jesus. A missão de Nossa Senhora é trazer Jesus para o mundo, através de Medjugorje. De Jesus, ela recebe todas as coisas e toda a sua força. E com esta força e do amor que eles compartilham, ela leva todo mundo que permite Jesus. Para tudo o que faz, Jesus é a medida, bem como também os meios. E é por isso que o expresso objetivo das aparições de Nossa Senhora lá na Bosnia-Hergovina, no Vila-Rejo de Medjugorje, não é menos do que a conversão do mundo inteiro. E o porquê ela especificamente liga o seu triunfo à presença de Jesus em todos os corações humanos. Numa mensagem do dia 2 de abril de 2007, Nossa Senhora diz Neste tempo especial de oração, permitam-me a transformar seus corações para que vocês possam me ajudar a ter meu filho ressuscitado em todos os corações e que meu coração possa triunfar. Nossa Senhora também diz Queridos filhos, eu venho a vocês Como uma mãe com presentes Eu venho com amor e misericórdia Queridos filhos, tenham um coração grande Nele eu desejo tudo Seus corações purificados pelo jejum e oração Eu desejo que por amor Nossos corações triunfem juntos Desejo que através desse triunfo Vocês possam ver a verdade O caminho E a vida real Eu desejo que vocês possam ver meu filho Obrigada Numa mensagem extraordinária para a Vidente Miriana Do dia 18 de março de 2007 O amor é a chave para o triunfo do imaculado coração de Nossa Senhora O amor a Deus e ao próximo trará também o triunfo E por isso esse tipo santo de amor Que possamos também dizer que é um amor ágape É um amor incondicional É o que também em Nossa Senhora exige de quem quer ajudá-la A perceber isso em uma última análise Para viver e experimentar o seu amor e as suas mensagens Em uma mensagem do dia 2 de setembro de 2008 Nossa Senhora também diz Queridos filhos, hoje com meu coração materno Eu os chamo reunidos em torno de mim A amar seu próximo Meus filhos, parem Olhe nos olhos de seu irmão E vejam Jesus, meu filho Se você ver a alegria Alegre-se com ele Se há dor nos seus olhos Nos olhos do seu irmão Com sua ternura e bondade Lance-a fora Porque sem amor você está perdido Só o amor é eficaz Ele faz milagres O amor vai dar-lhe unidade em meu filho E a vitória do meu coração Portanto, meus filhos, amem Essa mensagem foi do dia 2 de setembro de 2008 Que linda mensagem, né? Nossa Senhora também deixou uma mensagem No dia 2 de junho de 2007 Que diz o seguinte Queridos filhos, neste momento difícil O amor de Deus me envia a vocês Meus filhos, não tenham medo Com total confiança Entreguem seu coração Para que eu possa ajudá-los A reconhecer os sinais do tempo Em que vocês vivem Vou ajudá-los a conhecer o amor de meu filho Através de vocês Eu triunfarei Obrigada, disse Nossa Senhora Uma outra mensagem Também do mesmo ano de 2007 No dia 2 de maio Nossa Senhora diz Queridos filhos, hoje venho a vocês Com um desejo maternal Para que vocês me deem seus corações Meus filhos, façam isso com total confiança E sem medo Em seus corações Vou colocar meu filho E sua misericórdia Então, meus filhos Vocês olharão para o mundo Ao redor com olhos diferentes Vocês verão seu próximo Sentirão a sua dor E o sofrimento Vocês não virarão as costas Aqueles que sofrem Porque o meu filho vira as costas Aos que fazem Crianças, não hesitem Diz Nossa Senhora Após os segredos de Medjugorje, meus irmãos Que vai acontecer Após o padre Pételes Chubisí Que desvendar esses segredos O padre que foi escolhido por Miriana E aprovado por Nossa Senhora Após esses segredos Que vai ser uma forma de purificação Da humanidade Uma purificação do mundo Que eu creio, assim Em meu ver Em meu ver pessoal É uma opinião pessoal minha Já está acontecendo Basta ver os acontecimentos atuais Os segredos Vai acontecer E vai continuar esta purificação Então após esses segredos de Medjugorje Quando houver esta purificação Vai ter uma era de paz Que já está a caminho A vidente Miriana A vidente Visca Principalmente A vidente Visca Ela sempre diz em suas entrevistas Cada dia que passa Os segredos vai se aproximando Em uma entrevista também Logo Se eu não estiver enganado Foi no ano de 2000 A vidente Visca Ela foi perguntada Se os segredos estavam próximos E a vidente Visca Ela disse Já estamos no segundo tempo Da partida de futebol Quando a vidente Visca Diz que está relacionado Ao segundo tempo Da partida Do futebol Então ou seja Está se aproximando Já estamos nos últimos tempos E a gente precisa ter Sensibilidade no coração Para perceber O que Nossa Senhora diz Através do Espírito Santo E através de Jesus Então o triunfo Do coração imaculado De Maria Vai trazer Uma era de paz Não vai acontecer Através da politicagem Mas da humanidade Ter chegado A paz com o Senhor Com Deus A atmosfera Exclusivamente pacífica Será a Medjugorje Que será também Uma janela aberta Para a era vir Esta paz Vivida por milhões De peregrinos É para ser pega De forma interior E exportada De volta para casa Através da conversão Pessoal Do seu testemunho De vida E a oração Dos que vai a Medjugorje E os que vão a Medjugorje Então Nossa Senhora Também Ela deixou Uma linda mensagem No dia 25 de junho De 1995 Ela disse o seguinte Queridos filhos Hoje estou feliz Em vê-los Em tão grande número Que responderam E passaram a viver As minhas mensagens Convido-vos filhinhos A serem meus alegres Portadores de paz Neste mundo conturbado Rezem pela paz Para que o mais breve Possível Um tempo de paz Que meu coração Espere impacientemente Possa reinar Disse Nossa Senhora Como foi dia 25 de junho Provavelmente foi uma mensagem Para a vidente Maria Pavlovich No dia 25 de dezembro De 2002 Também Provavelmente Para Não Eu não creio Que seja para a vidente Maria Pavlovich Bom Enfim Agora estou na dúvida Mas Nossa Senhora Diz o seguinte Queridos filhos Este é um tempo De grandes graças Mas também Um tempo De grandes provas Para todos aqueles Que desejam Seguir o caminho De paz Por isso Filhos Novamente Os convido A rezar 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 Não com palavras Mas com coração Vivam minhas mensagens E convertam-se Sejam conscientes Deste dom Que Deus me permitiu Estar com vocês Especialmente hoje Quando em meus braços Eu tenho O menino Jesus O rei da paz Desejo Dar-lhes a paz E que a levem Seus corações E deem aos outros Até que a paz De Deus Comece a reinar O mundo Obrigada Por terem respondido Ao meu chamado Essa foi a mensagem Do dia 25 de dezembro De 2002 Então para resumir Após os segredos De Medjugorje Essa era de paz Que começa com a gente Meus irmãos Começa comigo Com você Com todos nós A era de paz Através da bondade Da caridade Da misericórdia Do amor Do amor agape Um amor incondicional É esse amor Que Nossa Senhora Pede Um amor Para com os nossos Irmãos Olhar nos olhos Dos nossos irmãos E das nossas irmãs E ver O rosto De Jesus Cristo O olhar Dos nossos irmãos Nos sofrimentos Nas alegrias Nas tristezas Olhar Nossos irmãos Como Jesus olha Olhar Nossos irmãos Através dos sofrimentos De Jesus Quando a gente olha Para Jesus Ensanguentado Na cruz Através dos Das imagens De Jesus Esquartejado Ensanguentado Ferido Também Temos que ter Esse olhar Como Jesus olha Como Nossa Senhora Olha Olhar nossos irmãos E comemorar Com eles também Nos momentos De alegrias E assim É viver O que Nossa Senhora Ensina Em Medjugorje É viver A paz Viver Esse amor Puro Incondicional Um amor Ágape Uma troca De verdades Que é o amor Né Então se você gostou Desse vídeo Compartilhe Curta Comente Divulgue Para outras pessoas Em seu canal No Whatsapp No Instagram No Facebook Em outras redes sociais Né Divulgue Comente Aqui no canal Deixe a sua opinião Sobre esse vídeo Né Tão lindas Essas mensagens De Nossa Senhora Essa mensagem Que traz paz Em nossos corações Em nossa mente Em nossa alma Em nosso espírito Né E Nossa Senhora Gosta muito E com certeza Fica muito feliz Quando ela vê Que seus filhos Estão compartilhando As suas mensagens Que também É uma maneira De você evangelizar Outras pessoas E também Divulgar as mensagens De Nossa Senhora De Medjugorje Tá bom Que Deus abençoe A todos Que Nossa Senhora Rainha da Paz De Medjugorje Te ilumine Te proteja Te de toda Prosperidade Celestial Reze um texto Todos os dias Tá meus irmãos Você recebe Muitas graças Extraordinárias Com a devoção Do Santo Rosário Né Se consagre Muitas vezes A Nossa Senhora Durante o dia Principalmente Ao Imaculado Coração de Maria Consagre a sua casa A Nossa Senhora A Auxiliadora Dos Cristãos Né Tem um método De consagração Que você pode pegar Até pela internet Mesmo E consagrar A sua casa A sua família Tá bom Curta Compartilhe Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se inscreva no canal Convide mais pessoas Curta Compartilhe Comente Nossa Senhora Jesus te chama Faça parte do canal Aqui É uma família E a sua família